Só não vai chorar no final, tá? Não chora no final, eu tô avisando Primeiro do meu time é de nanato Só não vai chorar! Primeiro de nanatozinho O segundo é de... O segundo é de... É de quem? Ó, toma, toma Toma, 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 toma Tomou distraído Tomou o último agora O último é de... De novo Toma, toma Hoje você tá ferrado, não adianta Não tem pra onde você correr Ó, ó, ó o do seu time, ó o primeiro do seu time É de Demon Slayer Kimetsu no Yaba, o primeiro do seu time O segundo vai ser do quê? Vai ser do... Dois de Kimetsu, dois de Kimetsu E agora o último, o último do seu time Vai ser de qual anime? Ai, tu tá me copiando Tu tá me copiando, mas calma que eu tenho dois Eu tenho dois, eu tenho um só Bora começar com o time dos bravos, ó, toma Vamos ver o primeiro de nanato no taiza Calma, eu tenho dois de One Punch Man, eu tenho dois de One Punch... Só esse de One Punch Man Solo seus três Calma, calma, é o próximo Só esse de One Punch Man Solo seus três Não é possível, não é possível Tanto personagem de One Punch Man Toma aí a Shinobu também, toma aí Ai meu Deus do céu, meus dois de One Punch Man Ai meus dois Meu Deus do céu, velho O filtro tá de tiração Tá, velho Vamos ver agora o seu último, vamos ver agora Agora o seu último de One Punch Man Ai Ui, ai Suspense Suspense no seu último de One Punch Man Esse último é cocô É cocô seu último, é cocô, cocô NÃO NÃO NÃO